Temos muito o que lhe agradecer. Por causa do Abelardo? Só falei com ele porque não aguento, gente, que não faz nada pra melhorar a vida quando pode fazer. Por falar nisso, eu gostaria de lhe dizer uma outra coisa também. Doutor, olha... Também acho que deve se cuidar. Vou deixar os dois. Então, na Rosália, você confia. E não é pra confiar? Em mim, não. Mariano, não se trata disso. Não se trata? Por quê? Porque, afinal, ela é mulher. Eu sou médico? Mas não deixa de ser. É. Eu sou homem. O que é que tem isso? Olha, Mariano, não vai confundir. Não é você que está confundindo? O homem e o médico? Não. Não estou. Nunca tive medo de qualquer médico. Nem de qualquer homem. E tem de mim? Medo? Não. Só não queria... O quê? E... E ainda não quer? Não. Não quero. Mas adianta não querer? Não tinha medo de você. Tinha de mim. Queria isso agora pra mim. Não é a hora. Essa vida é uma atrapalhada. Nunca se escolhe o melhor momento. Foi teu olhar Tua pele Cetim Foi teu luar Que acendeu luz em mim Fiz do meu coração A doce Perdoou mesmo? Mas não foi o que Jesus Cristo nos ensinou? Dar a outra face? Tão bom contar com um amigo Compreensivo Como você O Carrasedo vai nos ajudar Ele também está convencido De que a cidade precisa de Ter esse salão muito mais Do que precisa De um novo Pequeno hotel de luxo Vamos começar a reunião Calma, calma, calma Calma Eu acho que você Mostraria uma estátua Se você Envolvesse assim O Ramalho Olha Contam a boca pequena Que ele é obcecado Pela Hermínia Não você entende isso Muito mais do que eu Senhores Guilmar Um cálice de porto Antes de começar a reunião Quanto mais atrasarmos As coisas sérias Melhor Ai, mas eu não acredito Que isso é você Que a página Deixará o relento Olha bem pra mim Não se intimide Senhor Ramalho Olha bem pra mim Os meus olhos A carta especificava bem Mas Isso é um salão? Ramalho! A carta A CIDADE NO BRASIL